Cuida menino, mais uma trilha top aqui na cidade de Parcília, segunda trilha do milho E o negócio hoje vai estar naquele modelo, viu? E você confere tudo aqui, o canal tá tudo na trilha E o programa de trilha mania, o melhor programa off-road do Brasil Cuida, que hoje tem trilha boa Pisar no freio e gastar lona Agora a gente vai fazer isso, então Chama Já tô cansado de tanto puxar moto lá pra cima, pô E aí China, bora, vou botar a roupa agora Pra gente fazer isso aqui, viu? Olha como é que ele vai me levantar hoje, pô E o governo tá tudo aí, e aí, mano? Hoje, e hoje? Hoje eu vou ficar só na expectativa É, né? É, hoje eu tô de férias, hoje eu só mando uma honra É, hoje eu não férias, é E aí, meu amigo Nicolau, e hoje? Hoje é só filmando, né? Hoje é só filmando, né? Tá fudinho E aí, meu amigo Fernando? E aí, meu amigo Fernando? E aí, meu amigo Fernando? Qual a expectativa aí? A expectativa hoje é show de bola Vai lutar no doze, né? Vamos fazer ela 100% e mais, 100% e um pouquinho Isso mesmo Estamos pegados, pô Olha, já começou, já começou Olha aí, Rafael aí, pegado E aí, China? E aí, China? Olha, China hoje tá de moto preparada Hoje é preparada, hoje Hoje é menino, eu tô aqui com a galera de Maranhão Da trilha da Banda Louque E aí, meu amigo, qual a expectativa aí pra trilha? Vamos dar pressão, vai dar problema naquele poder Vamos dar pressão, pô Só que a gente tá em vez de um solado, né? É não Só no dia saindo E aí Só essa é a equipe, só essa saiu de hoje Tá vendo aí, hein? E aí, boa, de boa, dá uma vazia Olha aqui, essa galera tá de bala, e aí? Oi, chama! A galera achou de sobretona, viu? Representação Impedição do Romeiro aí, ó Vamos dar um abraço pra Zé Negão Lá do bar, Zé Negão Zé Negão do Bar, Zé Negão Canto Paris, né? Canto Paris É, é, Zé Negão do Bar, lá eu vou apoiar aqui Cuida, cuida a galera aqui Esse aqui tá ressacado, tá ressacado Mãeira Ação da primaveraSí Com Deus Com a nação Teu tempo E a minha rua 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha menino, começaram mais uma trilha aqui na cidade de Pacila, segunda trilha do vídeo E o negócio hoje promete, é isso aí, segunda trilha do vídeo na cidade de Pacila Aqui no Pernambuco e a galera lá, vamos fazer assim hoje, fulha! 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 O negócio hoje tá naquele motel Fulha esse negócio aqui, vai lá pra cá Bora! Arrasca! Bora menino, fulha! Fulha! Fulha da ladeira, tô com medo, bora! Fulha da ladeira, bora! Fulha da ladeira! Fulha da ladeira! Fulha da ladeira! Opa! O que foi isso? Já estou correndo Já começou No começo é assim Bora! A organização de nosso amigo Tone adesivo É isso ai Fui a trilomania Adesivo Unindo auto peças Daquele modelo É isso ai Segundo filha do vídeo Olha agora Olha onde é que está Foi isso ai Falei Falei Vem Vem Já começou a travatar Fulha Olha ali Fulha Mó de mamão Bora Mó de mamão Mó de mamão Fulha Mó de mamão Bora 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 Bora! Tem lodo aí, é! Tem lodo, é! Cuida, menino! Travado aqui! Caraca, ele mudeu, Xê! Que que é isso aí? Tá voltando, é? Xê! Por que, homi? Ó, Xê! Vai voltando por que, homi? Já tô cansado de tanto puxar a moto lá pra cima, pô! Vai doido! Vai cansado! Múnico negócio aqui, mal assombrado! Vai doido! Vai doido! Cuida! Cuida, menino! Chegamos numa descida aqui, ó! Olha! É isso aí! Chama! Olha como essa! Olha! Só o meu! Olha! Espaqueiro lá embaixo! Cuida! Olha! Estava se pegando ali na árvore ali! Olha! Olha! Ei! 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 Eu gosto daqui, vai lá! Opa! Tô! 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 Só o ouro aqui, ó! Chama! Tô! 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 o segundo três do milhão esporte ele por ali você tá doido né e aí menino ela vai metá tá gostando o negócio é o velho desenrolado bora bora negócio aqui é mal assombrado é de nada o mamão tá lá atrás aqui assim eu vou empurrar você eu vou empurrar você eu vou empurrar você olha olha o serviço olha o serviço chama ilha do milho aqui em pastilha daquele jeito oi 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 a ora a chama e aí é e aí e aí e aí e aí tem que ter instrução do corcional tem que ter instrução nem repete cuida menino, olha o negócio aqui a descida aqui, não deu certo não pro menino aqui do guaxini não, o que foi que aconteceu meu velho? mostra ai, mostra ai pra galera ver deixa eu dizer logo o que é o bichinho cru já é bom, é mais rinassado olha olha o que aconteceu eita olha oi 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 eita esse vai dar pouca quantos caras tu levou? eu? nenhum até agora pretendo levar pra mim, nós temos senão não inaugura parceira essa tu levasse uma mesma ali nesse instante não ia negar não se eu gostar que eu conto não nego isso é a galera da trilha do guaxini, de canhotinho negocio laptop valeu não, não, aqui não olha bora opa opa a galera da expedição chama oi peguei um cuida ele que ele é mamão eita eita serviço eita serviço eita serviço como é o serviço ninguém aperta no freio aqui não né se pisar no freio gasta a lona e é uma bicicleta e é uma bicicleta e é uma bicicleta e é uma bicicleta é um quase ciclo e aí como é que está olha olha aqui ó olha chama e aí meu velho e aí meu querido e aqui sai pro chão de qualquer sai vou pegar voo na casa do papai e aí olha eu estou todo quebrado já tá não mas a vida né calma você é assim mesmo começou agora opa cuidado hein olha é uma merda olha eu tenho que sair e sair e sair fazendo como é jogo de estrutura opa qualquer coisa pode jogar na moto agora vai jogar na moto olha aí é uma bicicleta bora meu velho e aí o que você está achando da trilha pesada pesada e a descidinha aí tá boa tá boa não tá isso mesmo bora olha tá mesmo que meu tá mesmo que meu opa não se preocupe não que esse cair está registrado olha aí é testado aí é testado suja aí é testado não cai fácil não peguei viu peguei eu já ia desligar a câmera e peguei olha cuja menino olha eita desmantelha do padre esquatejo pensa no esquatejo viu a T3zinha foi pro chão cuja o negócio aqui é assim que passou aqui que nem bala pegada cuja cuja meu irmão beleza beleza pura o negócio aqui é a diferença opa não se preocupe não que tá registrado o negócio aqui é só o mel aqui viu tá registrado cuja tá registrado tá sim bicho é a segunda trilha do milho aqui na cidade de parceira Pernambuco cuja que tá só no começo viu tá só no comecinho comecinho da trilha cuja cuja o que que tá achando aí da trilha não tem nada a dizer não é melhor ficar calado tá só no comecinho hein tá só no comecinho viu cuja tem a saladeira na casa não aqui é só o mel viu tu vai tá hoje mano uau eita cuja olha as divisas olha chama e a mãe tá por ali gritando né cuja ó eu comecinho eu comecinho aqui assim ó dale dale e vacilar é chão viu é chão na seca cuja 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 ó sai do teu copo opa 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 o que foi isso rapaz o negócio aqui é mal assombrado viu cuja 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 e aí meu velho tá gostando ia boa a trilha tá maravilhosa tá só o mel viu só o mel hoje tá só o mel vamos registrar aqui olha o que vem aqui é assim chama o que vem aqui é assim cuidado viu cuidado que o negócio aqui é mal assombrado oi opa o mel é o o coroa é testado quando mais ai tem instrução e tem instrução tá só o mel viu tá só o mel Tá bom demais Cuida Olha Chama Vai lá E é uma bicicleta? É uma bicicleta Você só gosta assim, né? Bateira Essa perna pequena É o pior que é Tem as pernas pequenas Parece aqueles anãozinhos Cuidado, cuidado que os quatro Aí é grande Bora, Datu Bora Opa Pode soltar Bora, trilha mania Tá indo-se embora Bora, Roda, Anu Bora, Roda, Anu Aí é testado Cuida Aí é testado É testado Eu tava aguardando tu Olha os pilotos pro de Kumaru aí Esse é o piloto pro de Kumaru É E aí, papo atriz, tá gostando? Oi, oi, oi João Segura Epa, epa Ah, ah, ah Olha ela aí, olha aí É mamão É mamão, é mamão, é mamão, é mamão É mamão Eu passei por aí na pressão Depois você vai ver no vídeo É mamão, mamão Bora, bora, bora Passa Olha aí Olha aí, desde o som Olha aí Olha aí, ó É mamão, bebe Ai, doido Aqui é paixão Com o outro já, pô Já começou, hein Olha Bora, mais mamão Olha aí, ó Bora, menino Bora, menino Good Vai dar melhor Vai dar melhor Ali é bom Ali é bom, viu Vai que é bom ali, rapa Vale Na roca Bora Vamos lá Segundo trilho do milho Aqui na cidade de parceiro Cuida Bora, roja parceiro Incrível Do milho Cuida O que é que eu comprei aqui é assim O que é isso, roia? O que é isso, roia? Oxê Faz isso aí Ah, rapaz Faz não Oxê Ih, rapaz O que é isso, roia? Nossa, que é diferente Segundo trilho do milho Cuida Tá aquele jeito Tá aquele jeito Vai lá, sombrado Oi? Vai pular Vai pular Ah, baiano crime melado Cuidado, chão Cuidado, chão Eu vi Eu vi O que tava gravando Eu vi Tá gravando Tá gravando Virce 呼 Troa Tava Unsurra Tava 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 Opa, não vai pular ou não? Vai pular ou não? Olha a maneira que está retornando. Bola! O que está bom? Está, está enchido o bichinho. Não está bom ou não? Está rocha! É! Será todo mundo baixinho, cuia! Olha o coroa aí! Arroja! Opa! Olha! Olha o serviço! O coroa é bom, o coroa é bom! Olha o... Ah, isso aí vai rolar. Eita pressão! Cuidinha menino, mais um travadinho aqui, a pobrezinha está tratando tudo, e aí meu irmão, está gostando? Top demais! Olha galera aí! Top demais! Tá tudo na trilha! Qual equipe? Tem equipe não? É equipe de casca de bala! Qual o nome da equipe? Sem destino! Aqui é a equipe de colheiros de responsa! Aí sim! E aí meu irmão? Está gostando? Rapaz, encontrei de novo, essa equipe está... Olha ele aí! É, deixa de resenha! Rapaz, encontrei vocês de novo! Estamos aqui na trilha! O que está acontecendo? Os ratão com o alicate na mão... Rapaz! Os mamão... Os mamão... Não está aqui o bambu do talo grande! Às vezes quando cai, a gente tem que enredar o talo! Carilho, o que está acontecendo aí? Não, passou o dia todo! O que está acontecendo aqui? O que é ali? O que é ali? Eu já subi o rato, a minha papa ali! Eita! Eu vou subir, eu acho! Ei, 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 ei! Estou subindo hoje, né? Ei! Ai, que rato! Eita! 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 T maluco E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia menino, vinte e cinco por cento com essa galera que topa E nós estamos pegados, isso aí eu e o João aqui Nós subimos, o João voltou três vezes, eu subi de primeira E esse bichinho aqui é a Runeau viu papai Arrudei aí pela frente dele e fui embora Aquele pobre do Luca ali, que é o brasileiro respeitado Voltou três vezes Vai também aqui, o negócio aqui é mal assombrado Olha a brincadeira Olha os tatus voltando Aí é tatu na filha papai, tem que respeitar Tem que respeitar tudo, tá de parabéns Tem que voltar de parabéns Ah, é assim, viu? A rocha Segura a treina dormindo Que passeia Pernambuco Lule Cuida menino Segunda trilha do milho Aqui em passeia A moto por ali gritando Tá daquele modelo, viu? Trilha top Tô de bola, viu? É Tá daquele modelo, viu? O negócio aqui Tô de bola Cuida Ó Chama na pressão, viu? O canado tá tudo na trilha Tá por aqui, né? Estando tudo Daquele jeito, hein? É pressão, é pressão Cuida menino O negócio aqui é diferente É Segunda trilha do milho Tá daquele modelo, viu? Olha Cuida O negócio aqui O negócio aqui é malacanado Bora 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 Aqui é assim, ó Vai ter de todo jeito os caras aqui, ó Opa Bora A roda A roda A roda A roda Segunda trilha do milho A partida pega pouco A roda A roda É Aqui é assim, né? Ó Entra que tem de tudo junto Com o próximo final Filha tá boa, viu? Filha top Olha aí, olha aí, olha aí, Rafael Ah, olha aí, olha aí Olha aí Olha lá Olha lá Representa, representa Chama Olha aí Olha ela ali, ó Rafael Ei Olha aí, Rafael A rocha Pegou embalo Chama Aí Aí Cidale Mostra Mostra como é que faz Seu careca ali É Vai 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 É O cabra é bom, o cabra é bom O cabra é bom Vai pro outro lado, ó Isso O cabra é bom O cabra é bom, o cabra é bom O cabra é bom Olha aqui, a filha do milho Aqui está a filha do milho Olha aqui O cabra é bom Olha aí Olha aí Olha aí a rocha 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 Bora! O negócio aqui é mal assombrado Segura o trilho do vídeo Aqui na cidade está gostosa O trilho está top Estou embora Olha só O trilho está top Quem não veio já sabe, né? Porque perdeu E a trilha está top Nova administração Novos organizadores A trilha está diferenciada Cuida O negócio aqui está Show de bola Trilha do vídeo Show de bola Daquele modelo Cama Bora O negócio aqui Acho que tem um negocinho ali Para a gente entrar Cuida Cuida que é a segunda trilha do vídeo Minha gente Está naquele modelo Viu? Bora Cama Bora Bora Eita Os caras aqui são brutos Os caras aqui são brutos E aí, galera Não está gostando ou não? Não está gostando Não está gostando Agora Rapaz é tostado Chama, rapaz Chama 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 Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Merda Que coisa, né? Olha o obstáculo aqui é bora, né? Segunda trilha do mínimo Vai embora Olha lá Olha aquele modelo Olha Show de bola Show de bola Chama Arrocha O carro é bom O carro é bom Os caras são bons Os caras são bons Os caras são bons Opa Olha Os bois já estão brigando Ali já, viu? Já estão brigando Os bois Olha Cuidado nele Bola de vocês Bola Sala Olha a merda Arrocha Já estão retalhados Já estão zoados Já os bois Cuidado Bola Bola Feta do milho Tá naquela encheio Já tô aqui hoje dago já . 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 E aí é que eu fui cá, né? Aí é ruim, né? O pneu furado é fogo, ui! Ui! É precello, patrão! Negócio aqui, ó! Agora aí é violado! Aí é violado! Como que é isso? Ok, isso é o guia, hein? Isso é o guia que tá atrapalhando a trilha, eu não acredito não! Poxa! Não pode entrar não! Não pode entrar não! E agora com ele! Olha! Bora! Eita a dama! Eita a dama! Eita a dama! Eita a dama! Tchau! Eita a dama! Olha! O negócio ta daquele jeito né galera? Daquele jeito! Quem não fez? Não tem trinta motos na frente Isso aqui é quem ta não é É a gente! Olha como vai que ta a moída! Olha como vai que ta a moída! Olha! O negócio aqui é mala saudade! O negócio aqui é mala saudade! Eita a chata! Ai meu velho moído! Ta fazando aqui naquele cavalo brabo! Aquele cavalo brabo! Opa! Eita a chata! 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 Ih rapaz! O que o meu aqui é assim meu patrão! O negócio aqui é diferente! Cuida! Cuida menino! Aqui é mala assombrada! O negócio aqui é mala assombrada! Chama! Olha! 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 Olha ali! Olha ali! Tava perder o controle ali! Passou direto! Arrancou mais um topo! Olha! Chama! Segunda trilha do milho aqui na cidade de Paceira! É na rua daquele jeito! Olha só que paisagem! Chama de bola! Chama menino! Trilha boa! O canal tá tudo na trilha! Passando! Registrando! Passando! Registrando! Olha! Segunda trilha do milho! Aqui em Paceira! Pernambuco! Daquele modelo! O negócio aqui é diferenciado! Show de bola! Olha! Só vai assim! TV tá top! Show de bola! Coitadinha tá sofrendo! Ó! Top 100! Eiita! O que é que é que é que né? Olha! Chama! Fora, Rafael! Fora, Rafael! Cara! Chama! o o o o o o É, eu acho que é diferente Segunda filha do meio, viu? Parceira pé na boca É, eu acho que é diferente 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 Segunda filha do meio Aqui na cidade de parceira Pernambuco, viu? A galera aí Da filha da banana louca É, a galera aí é pressão, viu? Aí são horas no 12 Cuide-me Cuide-me Porra, trava a trilha A trilha tá top, show de bola, viu? A trilha ali é do seu patrão, a trilha do vídeo A trilha ali é do seu patrão, viu? A trilha ali é do seu patrão, viu? A trilha ali é do seu patrão, viu? Olha! Olha! Deu uma errada ali de baixo ali, vai ser assim mesmo A trilha ali é do seu patrão... Ahogê! 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 Calma, muita calma nessa hora Cuida galera aí, canal tá tudo na trilha Canal, tá tudo na trilha Beleza, vai lá, chama, chama que vai aparecer É por aqui? É por aqui? É por aqui? Vai, vai, chama Cuida menino, mais uma trilha finalizada aqui ó Segunda trilha do milho aqui na cidade de Paceira A trilha finalizada, graças a Deus Junto com a galera aqui Da trilha da banana louca O negócio hoje é o pessoal É o pessoal Ano que vem Tem data confirmada ainda não, mas ano que vem Maranhão é o palco, trilha da banana louca Se Deus quiser, cuida, o negócio foi top, show de bola Chama Tchau 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 Tchau